Olá, Anzas e Valentinas! Como estamos? Hoje eu tô aqui pra te fazer a seguinte pergunta Quem é Gigi Hadid na fila do pão? Que pergunta horrível de se começar um vídeo, né? Mas calma, tem mais Ela é essa tal modelo que todo mundo fala? Quais são os podres que ela esconde? Qual é o nome de sua filha? Quais são as polêmicas que ela já se envolveu? Afinal de contas, essa menina pôs bem só num pôs, gente E quem sou eu? Esse é um segredo que eu jamais poderei te contar Exo, exo Breno Moreno, seu sommelier de tretas gringas de tutupão E hoje eu tô aqui pra gente falar dela Depois de tantos e tantos e tantos e tantos e tantos e tantos pedidos Sim, Gigi Hadid, pode entrar, gata Pode entrar nesse canal Que depois de muitos comentários Especialmente no vídeo do Expondo os poderes de Kendall Jenner Eu resolvi trazer hoje um dossiê Um mergulho na vida de Gigi Hadid Então vamos lá, né? Tutupão Prepara aí os seus óculos Sua toquinha Pra deixar a cabeça assim bem Que vão começar esse vídeo E já que você tá aqui, né? Aproveita e já me segue lá no Instagram Arroba Breno Moreiru E no Twitter Arroba Breno Moreiru A mesma coisa, entendeu? Se não quiser interromper o vídeo Beleza Mas lembra de seguir Depois que você terminar o vídeo, né? Por favor Olha, como eu tô falando assim Pela primeira vez da família Hadid aqui no canal Nada melhor do que começar com o quê? Com uma introdução pela família Lá em 1994, Mohamed Hadid se casou com a Yolanda Hadid Ele, um corretor de imóveis E ela, atualmente estrela de reality show E ex-modelo Ele da Jordânia Ela da Holanda Aliás, nessa época ela se chamava Yolanda Fondant-Herek E hoje ela é mais conhecida como Yolanda Hadid E mesmo depois do divórcio Ela ainda mantém o nome Eis que um ano depois Nascia Adelena Nora Hadid Mais conhecida como Gigi Hadid Em 1996 Nasceu a Isabela Raik Hadid Mais conhecida como Bela Hadid E em 1999 Atualmente com 21 aninhos Temos Anwar Mohamed Gerhard Hadid Basicamente essa é a família Hadid de Tutupau E hoje a gente vai focar nela Gigi Hadid Eu queria soltar aqui algumas curiosidades Sobre a Gigi Hadid Porque eu não conhecia muito ela Mas eu estudei O povo pediu e eu estudei Falei assim Eu vou fazer o dossiê dessa menina Eu já gostaria de adiantar Que assim O santo bateu mais Do que com a Kendall O que não é difícil né O nome completo dela Como eu já falei É de Helena Nora Hadid Ela é basicamente O chip da Selena E do Justin Bieber Em uma pessoa só E já que esse vídeo Foi pedido por causa Da Kendall Jenner Pois bem Você olha pra Gigi Hadid E pensa Nossa Essa tem um porte de modelo Eu sentirei isso com a Kendall E outra A Gigi Hadid É assim Uma menina vibes Pé no chão Não é deslumbrada Aparentemente Eu até assisti Alguns episódios Do Real Housewives Of Beverly Hills Pra entender melhor Sobre a vida dela Antes da carreira de modelo Sem se contar Que já começamos bem Quando estamos falando Da Gigi Hadid Porque é uma menina Que tem talentos Ela é uma esportista De verdade Ela adorava jogar vôlei Na época da escola E botava banca Em cima dos meninos Ela também é uma amazona Amiga da Mulher Maravilha Não Amazona é a mulher Que pratica hipismo E isso ela faz Há muito tempo Sem se contar Que essa menina Foi elogiada Pelo Gordon Ramsay Sim É tipo o Jacã Do Masterchef Gringo Sabe Outra coisa Que eu tenho pra dizer É que ela é modelo Desde os dois anos de idade Ela começou Para a Baby Guess Começou bem né Amiga Porém Todavia Entretanto Ela teve que dar uma pausa Na carreira de modelo Justamente para focar Nos estudos E isso durou até O ano de 2011 Em que ela realmente Retomou com a carreira De modelo E assim Eu acho que a mãe dela Muito controladora Capricorniana né gente Nada contra Apenas um fato Menina Do que eu assisti Olha Que mulher close errado Viu Sabe aquelas velha Rica Metida Elitista Nossa Essa sim Tem muitos podres Eu não fui com a cara dela não Mas isso fica pra outro vídeo Assim como a amiga Kendall Jenner Amizade essa que eu não entendo A Gigi também está exposta em um reality show Desde pequena Desde 2010 Ela participa do Real Housewives of Beverly Hills Junto com a mãe E a família toda Eu vou pegar todos os close errados do reality E deixar um pouco pra cá Pra pular no tempo Pra 2013 Que foi o ano Em que a Gigi Se mudou pra Nova York Pra que? Começar a faculdade Especializando em psicologia criminal Só que não durou muito tempo não Porque em 2014 Ela falou assim Não Eu vou pegar firme Com a carreira de modelo Ela mesma disse Que se não fosse a carreira de modelo Ou ela seria atleta Ou mesmo um psicóloga criminal Achei chique Foi também nesse ano Que ela declarou O seu problema na tireoide A doença de Hashimoto Tudo indica que até o momento Está tudo sob controle Parabéns Gigi Saúde em primeiro lugar No ano seguinte 2015 Foi o ano que começou Esse rolo dela Com o Zen Eu digo rolo Porque eles vão E voltam Vão e voltam Eu espero que eles continuem juntos Agora que eles compartilham Esse laço incrível Chamado Uma filha Que nem a Gigi E nem o Zen Divulgaram pra gente Mas tudo bem Vamos dar privacidade pro casal Esse é um momento muito especial Deixa eles curtirem Só a gente Esperar um pouquinho Vamos parar com essa ansiedade Doida gente Outra coisa que a Gigi fez Que eu não saberia dizer Se é mesmo assim Um talento É que em 2016 Ela apresentou o AMA O American Music Award E ela fez uma assim Imitação da Melania Trump Foi boa? Não menina Foi péssima E essa foi uma polêmica assim Pequena Que ela se envolveu Mas tem muito mais Se segure-se Por favor O ponto alto Foi que nesse mesmo ano Ela desfilou Para a Victoria's Secret Sim Ela não foi Como uma Angel Porque ser Angel Minha filha Nossa senhora É um contrato rígido Gigi foi uma exceção Uma grande exceção Ao lado de sua amiga Kendall Zene Sim As duas ainda usaram As asas de Angel Mesmo não sendo Angels oficiais Não se confunda Porque elas só Desfilaram para a Victoria's Secret Elas não são Angels Angel é outro patamar De modelo para essa marca Em 2016 Ela também venceu O MasterChef Celebrities E ela foi elogiada Pelo Gordon Ramsay Que é o que? Um homem doido É o Jacquin Do MasterChef gringo Que ele xinga Todo mundo Ele tem um pesadelo Na cozinha Versão original E meu Deus Eu ficaria com medo Pois ele elogiou A menina Falou assim Seu sanduíche Tá Bom demais Ela sabe cozinhar Essa menina é talentosa Gigi também foi reconhecida Pela Martel Porque ela ganhou Uma Barbie Em 2017 Em parceria Com a Tommy Hilfiger Eu achei a Barbie Assim Um escândalo Porque a Barbie Realmente parece Com a menina Gente Olha aí a foto Do rolezinho de Barbie Da própria Barbie Com a Barbie Gigi Hadid Para fechar Até o momento Que estamos 2020 Dona Gigi Esteve buchuda Durante a quarentena E já pariu Sua pequena Bebê Que todo mundo Tá chamando De Maliquinha Malica Por causa Do Zen Malek Eu acho Que Ah gente Ela não vai dar Esse nome Não O povo Tá assim Ah Maliquinha Nasceu Maliquinha Nasceu Ela falou assim Amiga Amiga da Chloe Um parênteses Aqui Que no Twitter O povo Tá especulando Esperando Que ela não Deu o nome De branco Por causa Das origens Do pai E da mãe Da criança O Zen E a Gigi Uma curiosidade Que você Não poderia dormir Sem saber É que Eu acho O Zen E o Neymar Muito parecidos Assim como A Gigi E a Fergie Do Black E Black Se você acha Parecido Ou não Eu quero saber O que você Acha aí Nos comentários Por favor Sintetizando Gigi Parece Ser uma boa pessoa Uma menina Pé no chão Caridosa Olha aí Eles fazendo Uma doação Para uma pessoa Em situação de rua Ela deve ter dado Esse cartão Que deve ser Tipo um vale Alimentação Para o moço Sabe Achei muito nobre Da parte dela Sem se contar Que o prêmio Que ela ganhou No Masterchef Celebrities Ela doou Que era o que Um cartão De 25 mil Para um fundo De pesquisa Para a doença De Lyme Que é aquela doença Do carrapato Que aparentemente Pelo que ela falou Ainda não tem cura Aplausos Aplausos Para a Gigi Olha o que eu vou falar Agora sim As fontes São realmente Na minha cabeça Mas o meu santo É muito bom Para bater Com as pessoas E meu santo Bateu com a Gigi Dito isso Vamos adentrar Nas polêmicas Agora que eu já Assentei o terreno Para a gente Falar da Gigi Mas Breno E as plásticas Essa menina É toda natural Bonita pra caramba Eu pesquisei Muito antes e depois Pesquisei opiniões De médicos Então vamos começar Olha essa foto De maio de 2018 Em que ela foi Ao Met Gala Em julho de 2018 Ela apareceu Na capa da Love Magazine O que eu queria Salientar aqui É o nariz Olha a foto Do Met Gala Como que o nariz Dela tá assim Muito pequeno Mas quando você Olha na capa Da revista O nariz dela Já tá diferente Um pouco maior Nesse caso Parabéns Para o maquiador Que conseguiu Criar essa ilusão De ótica E o mais interessante De tudo É que Gigi É naturalmente Bela Vamos analisar aqui As fotos dela De criança Olha que gracinha Esse bicho De goiaba branquelo Pois bem Como a gente vê Essa menina Beiçuda Desde pequena Ela não teve A transição De nossa pobre Menina Rica Cristal Beiçuda Kylie Jenner Porque É genético Quando você Olha aqui Na pré-adolescência Você vê Que o beijo Ainda tá ali Essas fotos São de 2013 2014 2015 Em 2013 Você vê Que é aquela Coisa esquisita Aquela coisa Da pré-adolescência Mesmo Que a gente Não sabe A gente tá No meio termo Ali Parece criança Mas também Não é tão criança Porque é um pouco Mais adulto É uma fase esquisita Não vamos negar Em 2014 A gente vê Que ela já tá Com cara de menina Mulher Se não me engano Com 17 anos E a cara dela Gente É a mesma coisa Até hoje Em 2015 Que ela tava desfilando Pra Victoria's Secret Ela também tava A mesma coisa Pode parecer bizarro A gente tá muito Acostumado Com pessoas Plastificadas Que não tem Nada de errado Não Mas Gigi É naturalmente Assim Ela inclusive Discutiu Sobre esse assunto Numa live Pra Maybelline Segue aí o trecho Quando ela aparece Mais beiçuda Nas fotos Eu acho Que é um misto De boa maquiagem Porque a cara dela É branca Até o cabelo É tudo da mesma cor Então qualquer batom Que você coloca A boca dela Vai destacar E além do mais Tem o duck face O biquinho Então a bicha é beiçuda Gente Aceitem Já o catwalk Bem O desfilado De Dona Gigi Hadid Eu assisti muitos vídeos Mas vamos reagir Aqui junto Eu acho que o catwalk Dela é assim Legal Não é aquela coisa No Impactou Ela tem uma coisa Esquisita Na quebrada do quadril Que eu não entendi Muito bem Que fica meio desconjuntada A parte de cima E a parte de baixo Tipo a parte de cima Do corpo E a parte de baixo Não é aquela Presença Não Claro que tem Todo nome O legado Da mãe Que era modelo E isso eu entendo Pra falar que ela Tipo assim O andado Da Gigi Hadid Meu Deus Me marcou muito Não, não marca Na passarela Não é isso tudo não A bicha é fotogênica Sabe fazer foto Outra discussão Que eu queria trazer Do vídeo Da Kendall É se a carreira Dela é comprada Ó A menina começou Desde os 2 anos De idade Como modelo Pra Baby Guess Ela é filha De modelo A mãe dela É extremamente Controladora Uma mulher Assim Bizarra E Claramente Forçou a barra Pra filha Investir na carreira De modelo Isso não temos dúvidas Sem se contar Que o que é I O que indica Conta bastante No final das contas Era uma questão De ela falar sim Ou não Se ela queria ser modelo Porque o resto Gente Já tava encaminhado Sem se contar Que ela já contava Com uma reputação De antes Do reality Da mãe dela Porque você vê Era uma menina Tipo que tava vivendo A vida dela Como uma menina Da idade dela E a mãe Deu um mega empurrão Pra ela seguir A carreira de modelo Tem uma coisa Que eu tô matutando Há muito tempo Que é o efeito Bruna Marquezine Que é toda menina Que cresce Em frente às câmeras Depois que ela atinge Assim uma idade adulta Nossa a imprensa Cai em cima A menina soltou Um arroto O povo Bruna Marquezine Solta arroto É como se todo mundo Fosse fiscal Dessa menina Deixa a menina Fazer o que ela quiser A mesma coisa Com a Kendall Com a Kylie Tipo é um hype Que nu Eu não vejo Isso tudo não Mas ok Agora No caso da Gigi Ela não precisou Forçar muito Como umas e outras Pra seguir a carreira De modelo Porque o padrão De beleza Check A altura 1,79m Pra ser uma modelo Check As medidas Check Mentoria da mãe Que já era modelo Check Ela segue o padrão Da garota americana Loura Branca Olho claro Bem suda Pronto É um padrão Porque você consegue Encher um estádio De futebol Só com as modelos Branca Loura Que são reconhecidas No mundo das modas Agora Ela trabalhou Com muitas 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 marcas É embaixadora De muitas marcas Ela fotografa bem Isso não podemos negar Tô mentindo Não Mas Breno Cadê os podres Cadê as polêmicas Dessa menina Nossa Eu cliquei nesse vídeo Porque eu queria ver os podres Isso é clickbait Não Eu já queria falar Que um defeito Da Gigi Hadid Que não é bem dela Mas é a amizade dela Com o cristal pernudo Sem sal Kendall Jenner Eu não entendo Eu acho que um jeito Muito bom De exemplificar Personalidades É colocar elas No cenário de Escola Ensino fundamental Ou médio Sei lá Kendall e Gigi Eram as duas cavalonas Que ficavam fazendo Os esportes Porque elas são altas São de família rica Sabe aquela menina Que é bonita Mas que não subiu a cabeça Essa é a Gigi Ela é acessível Gente Ela é um pouco tímida Porque né Por causa da aparência dela As pessoas tratam ela diferente Não tem como Todas as polêmicas Elas estão de uma forma Ou de outra Relacionadas a carreira de modelo Como Lá em 2017 Ela fez uma capa Para a vulgarábia Nessa capa Ela estava aparecendo Com hijab Hijab É o lenço Que as mulheres Muçulmanas usam Para cobrir os cabelos E deixar só o rosto A mostra Eu não sou muçulmano Mas eu queria trazer aqui Os dois lados da moeda De um lado Temos o argumento que Ai a Gigi está usando Então ela glamourizou o hijab Se uma mulher comum Estivesse usando Ela receberia um olhar torto Isso é real? É Ao mesmo tempo Com a Gigi Que é por parte de pai árabe Dando representatividade Para a comunidade muçulmana Ao estampar Uma capa De uma revista Mega famosa Usando o hijab Também é válido Para aumentar A representatividade Claro que ela não segue O padrão estético Da maioria das pessoas árabes Mas De alguma forma Ou de outra Ainda assim Ela é árabe E ela está Representando a cultura Claro né Tudo é político Aparecer em uma capa De revista É político Na internet Todo mundo é muito reativo Falou A O povo responde Com o resto do abecedário Inteiro Sem se contar Que ela estava Na capa da Vogue Arábia né Justifica ainda mais O lenço E ela estar Aparecendo como árabe Então Tem esses dois lados Da moeda aí O que você achou Escreve aqui nos comentários Para eu saber Ou também no Instagram Arroba Breno Moreiro Ou no Twitter Arroba Breno Moreiro Aproveita E se inscreve aí Nesse canal Poxa Eu quero bater 100 mil Até o final desse ano Porque minha parede Está aqui pelada Esperando só essa plaquinha Tão especial De 100 mil inscritos No Youtube Nem Os e Valentinas Então bora aí Compartilhar esse vídeo Se você achou Que tá legal Tá informativo Tá tutupau Beleza? Outra polêmica No mesmo ano De 2017 Foi que em fevereiro Dona Gigi Hadid Estava com um biscoito Em formato de Buda E aí ela trouxe aqui Pra carinha dela E imitou A carinha do Buda E aí O povo foi no Twitter Espumar Falando que ela estava Sendo Racista Por estar fazendo graça Com os traços Do Buda Um acaso do destino É que ela participaria Do desfile Da Victoria's Secret Que seria Em Xangai Nesse mesmo ano E ela compareceu Não E não se sabe Exatamente Qual foi o motivo Especula-se Que ela tenha tido Visto Recusado Assim como Outras modelos Tiveram E não puderam Comparecer Mas Como também O povo especula Que por causa Desse ato De racismo Ela não foi Aceita no país Outra polêmica No ano seguinte Também com o dedinho Da Vogue Foi O hiper-bronzeamento Que ela apareceu Na capa da Vogue Nesse caso É uma linha Muito tênue Porque como modelo Ela tava lá Botando a carinha dela A direção criativa Eu acho que ela não Teve participação direta E coube A direção criativa Da Vogue A direção criativa É que ela foi Pra Miconos Em 2019 Foi lá Tirar umas férias E aí ela foi Roubada Em Miconos Aí ela postou Uma foto No Instagram Dela O outro Instagram Que é o Disposable Um trocadilho Com Gigi E Disposable Em que ela só posta Filme De máquinas Descartáveis É um trocadilho Entendeu? Disposable Descartável E aí Na legenda Ela colocou O seguinte texto Esse foi o filme revelado De quando eu estava Em Miconos Não deixe o Instagram Te fazer de trouxa Porque Eu fui roubada Nunca mais eu volto Nesse lugar LOL Eu também não recomendo Não viu gente Vai gastar seu dinheiro Em outro lugar Aí o povo Foi espumar Porque ela Com a influência Que ela tem Por causa de um evento Isolado que aconteceu Com ela Resolveu atacar Assim Todo mundo Que tava envolvido Em Miconos E eu achei também Errado né amiga Tudo bem Sua revolta Mas você falar tipo Oh Só porque eu fui roubada E isso acontece em todo lugar Nova York Qualquer lugar Tem roubo gente Mas também Nossa Tudo é um escarcel Pelo amor de Deus Querer cancelar Não Quem 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 te deu o poder De juiz Ah Pelo amor de Deus É certo Apontar Que a pessoa Tipo Oh Você tá fazendo errado Vamos fazer diferente Agora querer cancelar Fazer um julgamento Em praça pública Na internet Ah Pelo amor de Deus Isso aqui não é idade média Não Para de ser doido Nem eu quero cancelar A Kendall Ah mas você pode estar falando assim Ai Breno Mas você apontou o dedo Por tanto de coisa errada Que a Kendall fez Justamente Essa pessoa Com A influência Que ela tem Fazer esse tanto de coisa errada Não amiga Pera aí né Vamos botar senso Vamos falar assim Para as pessoas Que colocaram ela lá Falando assim Olha Tenha mais atenção Com o conteúdo Das pessoas Que você consome na internet Porque assim Pessoas que geram Bons exemplos Na comunidade Merecem sim Ser reconhecidas Não é passar um pano E falar assim Ah não Continua Você brilha Nossa Linda Perfeita Nunca errou Todo mundo erra Todo mundo erra O negócio é saber Como essa pessoa Se desculpa E a Gigi foi muito humilde Em todas as justificativas Que ela deu Podemos concluir Podemos concluir que Dona Gigi Hadid É uma gracinha De menina Ela precisa ter mais atenção Nas coisas que ela posta Sim Principalmente Nas campanhas Em que ela está envolvida Porque é a cara dela ali Sem se contar Que eu desejo A maior sorte do mundo Para a Gigi Nessa nova etapa Da vida dela Junto com o Zen E a nova filha Que eles têm Se esse foi o veredito Da Dona Gigi Hadid Nossa Eu tenho muito mais Para falar Do resto da família Então se inscreve aí Se você não quer perder Estes futuros vídeos E aproveita que tem Um monte de vídeo Para você assistir Se você chegou agora E me conta aí também O que você acha De Dona Gigi Hadid Você acha que dá Para ir com a cara dela Você acha que Não dá para ir Com a cara dela Você acha que Ela é uma modelo talentosa Se ela merece estar Onde está Quero saber de você também Você já sabia Dessas polêmicas Que Dona Gigi se envolveu E claro né Vamos palpitar aqui junto Qual será o nome Que ela vai dar Para a filha dela Aproveita e me segue Ela no Instagram E no Twitter É só procurar Arroba Breno Moreiru Nos dois Estou te esperando Aqui nos comentários E te espero No próximo vídeo Um beijo Meu Enzo Um beijo Minha Valentina Um beijo Um beijo Um beijo Um beijo Um beijo Um beijo